A luz acesa, a luz acesa, acende a luz. A luz acesa, a luz acesa, acende a luz. A luz acesa, a luz acesa, acende a luz. A luz acesa, a luz acesa, acende a luz. A luz acesa, a luz acesa, acende a luz. A luz acesa, a luz acesa, acende a luz. 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 A luz acesa, acende. Pessoal da iluminação, pessoal do som, segurança aqui.